Música Oi, oi, oi pessoal, aqui é o Martínez para mais um vídeo Bem pessoal, na vez em de hoje, vou-vos dizer aqui, alô Portanto, bora lá, estão a continuar Já sabem que, no domingo passado, se o primeiro episódio, né, portanto, bora lá, arrancar com isto Para onde? Para aqui? Ou para aqui? Porquê você usa dinheiro agora? Não dê fogo! Isso é tudo para mim, hein? Porquê você usa dinheiro agora? Você está me para onde? Eu não sei para onde é que isto é para ir! Eu não sei para onde é que isto é para ir! Nossa senhora! Eu não sei para onde é que isto é para ir! Bom, isso você acha deles mano? Eles brincaram! Eu não sei para onde é que isto é para ir! O dano para a estrutura de super é extensivo! Eu não sei quanto mais de abuso que o Atom pode levar! Quem está comigo? Quem está indo? Merda! Tem que trocar de arma! Pô, isso é sério? Pô, isso é sério? Pô, isso é sério? Pô, isso é sério? Deixa eu beber um. Oh, com carasque. Hã? Coloca o botão para agarrar. Oh, não. Ah! Agora seria um bom tempo para sair. Põe ele. Ah, senhor. Nós estamos desengaged. Vamos para a distância mínima. Nós vamos fazer, não é, senhor? Eu não quero morrer aqui. Olha! Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Ela foi in. Eu sabia. O álbum está acelerando. Keyes está indo manualmente. Heads up, pessoal. Isso é só. Nós estamos entrando a atmosfera em 5. Eu não quero morrer. Você acha que você não gostaria de tomar uma sede? Nós vamos tudo bem. Se eu ainda tinha os dedos, eles seriam cruzados. Nós estamos chegando muito rápido. Pelo menos rápido. Pelo menos rápido. Pelo menos rápido. Aqui, apontar. Rápido, apontar o impacto. Mãe. Mãe. Pelo menos rápido. Você está bem? Posso me mudar? Escolhendo o impacto. Não tem nada que podemos fazer. Agora esteve para onde? Atenção, eu detectei múltiplos aeroportos de Covenant em aproximação. Eu recomendo ir para essas ruas. Se for sorte, o Covenant vai acreditar que todo mundo a esta voa de vida morreu no caixa. Estou lendo milhares de tipos de flora. O ecossistema do ringue é incrível sofisticado. Eu já passei. Estou aqui. Deixe não ir para aqui. Não, não ir para aqui, Matiñez. Enganaste. Eu já passei. Estou aqui. Estou aqui. É pá, isto assim é maluco. Onde é que um gajo tem que ir? Não sei. Quais montanhas? Mas quais montanhas? Aqui não é, Matiñez. Agora é que lixaste. Será que é para aqui? Fonix. Fonix. Já fizeste bosta, Matiñez. Fonix. 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 Mas isto é para onde? Eu não entendo nada disso, sinceramente. Será que é para esta por aqui? Estas a ir para as montanhas? Como é que eu vou para as montanhas? Isto é algo muito saber. Mas ninguém me diz nada. É que isto nem aparece nada no mapa Zez. Estou daquele lado meu. Ah é por ali que se passa Zez. Ai meu Deus. Estou de queimar de matinhas. Cabrão. Por aqui que se passa. Estás todo queimado ao matinhas. Nossa senhora pessoal. Ah vocês provavelmente não devem ter visto assim né. Porque eu dei o corte. É o que safa. Nem. Que ataque mais meu. Fonix. Nossa senhora. O que é isto? Nossa senhora. O que é isto? Nossa senhora. Estou lendo uma bíblia de novo. Devemos ver se há algum sobrevivores. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Diz-me a mim, não é? Chega um bocado manhoso Tenho que conversar Pera, se está na nave também O outro O outro O outro O outro O outro Tem que matar-los Deixem-los pousarem que a gente já os limpa Merda, Matines Merda, Matines Onde é que eu estou? Está ali, está ali, está ali O outro Está aqui o outro Está? O merda, vem lá o outro não Borra, borra, borra Isto é o que é o que? Oh oh Outro bandido Descobre-nos Estão tentando nos flanquear O que é que eu não vejo nada mano? Como é que se sente? É a minha culpa Fale-se Eu sou um cobertor Fale-se Não se preocupe agora Oh, sim! Morra, rapaz Obrigado por ser o assistente Não se preocupe É, eu vou voltar Onde está? Oh, não Onde está? Vamos sair daqui Agora estamos daquele lado Onde estão? Ah, Matines Deve descer Um Desejant Um Outro Um Outro Lá Acredito hum merda hum uma tínis go 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 hum 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 O que é isso? 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 Você perdeu aquele torno, Marín. Vamos encontrar eles. Eu não tenho nada. Estão cá em cima. O que é outro? Opa! Esse é o Pelican Echo 419. Qualquer pessoa que me lê, repita. Qualquer pessoal do UNSC, responde. Roger, Echo 419. Esse é o Fire Team Charlie. O que é isso? O que é o Fire Team Charlie? O que é o Fire Team Charlie? É bom ouvir de você. Se você não é muito ocupado, 419, podemos usar uma levanta. Nós temos os seguidores para transportar para o comandante. Eu estou no caminho. Para o que é isso? Olha, mais vozes. Eles estão chegando rápido. Se esses vozes vão descer, o Covenant vai estar bem sobre eles. Fauxhammer, precisamos de desacos a sua varthog. O mestre e eu e nós vamos ver se podemos salvar alguns soldados. Roger, Cortana. Ok, Charlie Team, a varthog é desploiado. Sabe-se e dê-a-lhe. Fauxhammer, caçam. Fauxhammer, para avançar para os perseguidores. E transporte-los pela segurança. A Affirmativa, Echo 419 está na zona. Fauxhammer, caçam! Fauxhammer, debaixo! O mestre e dê-a-lhe. Basta. Agora pode passar alguns alças. O que é bem? Estão prontos para voar! E ai no rato! Anda cá! É que eu não estou a ver para onde é que isto é para ir! Mas já está-se bem! Já vai procurar aí gajo! Ui! Será que eu vi para ali? Doido não foi de onde eu vi! Deve ser para ir para aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que caraças! Isto tem-me mais para baixo! Nossa senhora! Vamos lá! Vamos lá! Eu caí daqui mano! Estou foda! Espera aí! Estou foda! Nós temos companhia! Volta-me! Aba-me! Descubra-me! Para que você queira! Over here! Uła! Estou no target! Uhuuu! 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 Aqui vem mais! Eu o peito! Que é isto, pa? Amigo! Amigo! Estou no lugar! Estou no lugar! Isto é o que quiser? Estou no lugar! Estou no lugar! Estou no lugar! Estou no lugar! Está na epibragi, Matinhas. Deve haver algum mecanismo para atravessar este chasm. Veja para um panel de controle ou switch. Como é que eu vou ali, Matinhas? Como é que tu vais ali? Calma. Será que é por aqui? Está aqui uma cena. Será que é por aqui? Bingo! Já foste, amigo. Já foste! Boa noite! Um checkpoint. Bem, vou aproveitar e ficar por aqui, ok pessoal? Espero que tenham gostado deste episódio, portanto, um forte abraço para todos e tchau, tchau!